Pelo menos 17 pessoas morreram, entre elas uma criança, nesta terça-feira em um incêndio em um hotel de Nova Delhi, capital da Índia. Foram quase quatro horas de trabalhos dos bombeiros para apagar o fogo. O hotel estava reservado por uma família que ia participar de uma cerimônia e além dos mortos, três pessoas ficaram feridas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas o ministro da Saúde de Nova Delhi, Satyandar Jain, disse em seu Twitter que a construção tinha violações visíveis da lei. Segundo ele, seis andares foram construídos, incluindo um piso temporário, em vez dos quatro permitidos. O ministro ainda afirmou que tinha ordenado uma inspeção de incêndios nos edifícios da região. Também pela rede social, o primeiro-ministro Narendra Modi lamentou as mortes e enviou condolências aos familiares. Os incêndios e quedas de edifícios são frequentes na Índia, muitas vezes por causa do estado precário de infraestruturas e falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e práticas ilegais no setor da construção.